Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a Bia Abdala e eu sou especialista em tornar o quilting fácil. Isso mesmo, quilting não precisa ser difícil, quilting pode ser simples e fácil. E eu estou aqui pra te mostrar como isso é possível. Porque eu ensino que qualquer pessoa é capaz de fazer lindos quiltings usando qualquer máquina de costura. Sem precisar de réguas, pezinhos de quilting livre, luvas ou qualquer outro tipo de acessório. Você vai poder fazer lindos quiltings usando a sua máquina de costura. Então, já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o Guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a quiltar, vem comigo que eu te ensino. Eu sou a Luzia e vou mostrar pra vocês como eu faço o Straight Quilt. Máquina normal, costura reta, pé de costura reta. Agora, eu vou fazer o Straight Quilt. Vou preparar minha máquina para o Straight Quilt. Máquina normal, costura reta, pé de costura reta. Eu vou tentar fazer este mesmo trabalho com o pé de quilte livre. Então, vamos preparar a máquina. Primeiro, trocar o pé de costura reta pelo pé de quilte livre. Como a minha máquina é antiga e não baixa os dentinhos, eu vou ter que improvisar com um pedacinho de acetato para o tecido deslizar. Vamos lá, vamos tentar. Agora, vem. Agora, eu tenho que passar essas duas linhas... Lá pra baixo. Lá pra baixo. Lá pra baixo. Não demora. Não vai. Minha máquina não faz quilte livre. Ai, que horror. Não é verdade. Ô. Tchau, tchau. Após alguns ajustes na máquina, eu consegui fazer isso aqui, mas eu preciso treinar muito. Sem contar que fez mokoiô. Qual que ficou melhor? Eu estou te preparando o passo a passo de tudo que você precisa fazer pra se transformar com a técnica de straight quilting. Tenho certeza que eu vou te destravar no quilting e em muito pouco tempo você vai se transformar em uma verdadeira design de quilting. Então, se você tem o sonho de aprender a quiltar de forma simples e fácil, você está no lugar certo. E se por um acaso você é iniciante, você também está no lugar certo. Por quê? Porque eu estou fazendo o passo a passo, o caminho que você tem que fazer pra realmente ir pouco a pouco dando um passo de cada vez. Aí está o problema, a maioria das pessoas ensina o quilting já logo de cara, você caindo de cara e põe o pezinho e faz isso e faz aquilo. E é um monte de informação e a pessoa acaba se perdendo ao longo do trajeto, ao longo do caminho. Por quê? Porque ela não vê uma luz lá no final do túnel. Ela não vê o caminho onde ela vai chegar. Mas eu, eu não. Eu gosto de ir junto com as minhas alunas. Eu gosto de ir junto com os meus seguidores. Eu gosto de pegar na mão e dizer, você vai conseguir, então vamos um passo de cada vez. Não adianta eu já logo de cara te mostrar um quilting super elaborado e dizer, tá vendo isso? Você vai fazer. Não, eu começo com a primeira etapa. Eu mesma não comecei logo de cara fazendo um quilting super elaborado. O meu primeiro quilting foi apenas um caminho sinuoso. Uma peça bem simples, tá até manchada, mas eu guardo com o maior carinho. Porque esta peça foi o meu divisor de águas. Foi com esta peça que eu percebi que era possível. Que quiltar, sim, era um sonho possível pra mim. Apesar de que eu já tinha ouvido inúmeras professoras dizendo que eu não ia poder aprender. Que quiltar precisava das duas mãos. Bom, como eu não nasci com as duas mãos, quiltar então não seria um sonho pra mim. Mas desistir não faz parte do meu vocabulário. Então eu acreditei. Eu acreditei que eu era capaz e eu comecei apenas com um caminho sinuoso. Realmente é uma peça tão simples, mas tão importante, com um significado tão importante pra mim. Que anos depois eu fui convidada pra participar de uma revista, de uma revista de patchwork. E eles pediram pra fazer peças de cozinha. E eu pensei, eu preciso colocar o meu quilting. O meu divisor de águas. Ele precisa estar nessa revista. É uma revista toda feita com peças minhas. Todas as peças que tem aqui na revista foram peças que eu ensinei. E quem que está nela? O meu primeiro quilting. Tem um destaque especial. Não sei se eu vou achar agora, mas aqui está ele, ó. Tá vendo? Ele aqui? Sim, exatamente o meu primeiro quilting. É com muito orgulho que eu falo. Eu encho a boca pra dizer sim. Quando muitos não acreditavam em mim, existiu alguém que acreditou. Existiu alguém que acreditou que eu era capaz. E é por isso que eu incentivo todo mundo a acreditar. Eu acredito em mim e eu acredito em vocês. Eu sei que a minha técnica é libertadora. E eu sei que todos que desejarem aprender são capazes. Não existe limitação. Não existe nada que nos impeça de poder fazer o que a gente realmente sonha. O que a gente realmente quer. Então, se você quiser. Se você está com esse sonho de realmente se transformar. Se você tem essa vontade de fazer peças incríveis. E colocar quiltings incríveis nas suas peças. Saiba que um dia eu comecei fazendo isso. Saiba que hoje eu faço isso. Sim, isso é possível. Foi possível pra mim e é possível pra você também. Então, esqueça tudo que te disseram. Esqueça que quilting é difícil. Esqueça que quilting precisa de uma máquina específica. De uma máquina moderna. Esqueça que quilting precisa de mil e um acessórios. Linhas especiais. Agulhas especiais. Isso tudo é pro quilting livre. Que não tem nada de livre. Que te prende. Que cada vez te prende mais. Tá? Ele te dá a liberdade de você quiltar pra todos os lados. Mas você tem essa coordenação motora. Você tem esse preparo. E ele te dá essa liberdade. Se você tiver com uma máquina super bem ajustada. Com uma agulha própria pro quilting. Com a linha própria pro quilting. Então, que liberdade é essa? Pra mim, liberdade é você poder fazer o quilting com a sua máquina de costura. Sem precisar mexer em nada. Sem precisar regular pontos. Sem precisar trocar linha. Se você só tem linha de costura. Se você só tem linhas de costura. É com elas que você vai aprender a quiltar. Depois sim, você consegue comprar outras linhas. E ir evoluindo ainda mais no seu quilting. Mas não é a linha que vai te limitar. O que vai te limitar é a sua cabeça. É a sua mente. É a chave que você tem que mudar. Não é mudar pezinho de máquina. Não é mudar os dentinhos da máquina. Não é mexer na regulagem, não. O que você tem que mudar é a sua mente. O seu jeito de olhar para o quilting. E agora eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você quer aprender a quiltar de forma fácil? Você quer aprender a fazer lindos quiltings como este daqui? Ou você quer aprender apenas a fazer o quilting livre? Porque se você quer fazer o quilting livre de qualquer jeito. Você está no canal errado. Se você quer aprender a fazer quiltings maravilhosos como este. Este. Este daqui. Ou até mesmo tão elaborados como este daqui. Você está no lugar certo. Eu vou te dar todas as etapas que você tem que ir cumprindo. Ir fazendo para ir transformando o seu jeito de pensar. A sua maneira de pensar. Eu prefiro fazer um quilting maravilhoso. Por mais que ele seja mais lento. Mas eu prefiro fazer um quilting perfeito. Programado exatamente com todos os elementos que eu quero colocar. E o quilting livre não me dá essa liberdade. Porque eu não consigo. Então, se você já passou por uma situação de tentar fazer algo com quilting livre e não conseguiu. Deixa eu te explicar. Existe uma outra forma de quiltar. Existe uma forma fácil de quiltar. E você está aqui para aprender esta forma fácil. Para ver como isto é possível. E o que eu quero que você faça hoje? Primeiro treinamento de hoje. Primeiro passo para você dar para um quilting fácil. É o que? É o primeiro passo que eu dei. Você vai dar exatamente o primeiro passo que eu dei. Vai fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz. Para você ter a tua primeira peça. A tua peça transformação. O teu... Aquele elemento que você vai guardar para sempre com você. Eu quero que você tenha essa peça. E não se desfaça. Por mais que as pessoas achem lindo e queiram comprar. A tua primeira peça tem que ficar guardadinha com você. Porque ela é o teu divisor de águas. É para ela que você vai olhar na hora que você estiver tentando fazer um quilting difícil. É para ela que você vai olhar na hora que você estiver desanimada. É para ela que você vai olhar na hora que você quiser sentir motivação para continuar. Porque ela vai ser o seu troféu daqui para frente. Ela tem que estar ali do seu ladinho. Te dando força. Te ajudando. Pode parecer besteira. Mas você não tem ideia de como eu sinto orgulho dessa peça. E não apenas porque ela apareceu numa revista. Não. Eu sinto orgulho porque essa peça faz parte da minha história. Essa peça faz parte da minha trajetória. Vamos hoje começar a construir a sua trajetória. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é separar tecidos que combinem entre si. Escolha vários tecidinhos que nós vamos fazer exatamente esta peça. Vamos lá? Primeira coisa que eu vou fazer é separar meus tecidos. Eu escolhi este tecido aqui como tecido principal. Então, todos os outros vão combinar com esse. Por isso que eu peguei cinza, verdinhos, azuis, verde azulado. Então, escolha um tecido aí bem estampado ou com bastante cores. E daí, escolha cores que combinem. E eu cortei faixinhas de três centímetros. Você pode fazer com o tamanho de faixa que você quiser. Então, o primeiro passo é emendar uma faixa na outra. Eu não vou ensinar a fazer este caminho sinuoso, porque esse caminho sinuoso não é uma peça tão pra iniciante. E como eu não sei se nós temos muitas iniciantes aqui hoje, eu vou ensinar um trabalho mais simples. Então, a primeira coisa que você vai fazer é emendar as suas faixas. Não importa o tamanho delas, mas você vai emendar uma na outra. É importante que você passe elas todas pro mesmo lado. Porque na hora de fazer o quilting, nós vamos fazer o quilting por cima delas. Se ficar uma pra lá, outra pra cá, ou torcida, ela não pode ficar assim, ó. Sabe quando a gente passa e ela fica meio torcida? Não, ela tem que tá todas bem passadinhas, todas pro mesmo lado, pra não fazer volume. E notem que eu não preciso ter todas as faixas do mesmo tamanho. Eu vou fazer as minhas faixas e mais pra beiradinha eu posso pôr as menores. Porque quando eu vier com um objeto redondo, aqui nas beiradinhas, eu não vou precisar uma faixa tão comprida. Então, depois que você fez o tamanho que você quer, você pode pegar, que nem eu, um aro aqui, um bastidor. Ou então, um próprio prato. Vai depender do que você quiser fazer. Se você quiser fazer maior, pra um círculo maior, pode fazer. Você vai riscar aonde você vai cortar. Como nós não vamos fazer esse tipo de trabalho aqui, emendando duas partes, eu vou fazer uma parte toda listada, vou cortar a mesma medida na manta e a mesma medida num tecido de forro. Então, aqui está, ó. Eu já cortei um círculo, já coloquei na manta. E agora, eu prefiro, em vez de cortar um círculo, eu prefiro cortar um pedaço de um dos tecidos. Vou colocar direito com direito. Eu sempre vou escolher pro meu forro ser um dos tecidos que eu usei aqui na minha composição. E eu escolho sempre um dos dois que estão na extremidade. Por quê? Porque eu vou deixar uma abertura aqui pra desvirar. Então, eu vou deixar exatamente aonde tem o mesmo tecido do forro. Aqui, eu fiz com viés. Se você for fazer com viés, você vai cortar os três círculos do mesmo tamanho. Vai costurar bem na beiradinha e depois vai fixar o viés. Mas, como muitas não sabem colocar o viés curvo, e o objetivo dessa aula é fazer o seu primeiro quilting, então, eu vou fazer desvirando essa peça. Então, basta eu colocar direito com direito. Vou lembrar exatamente aonde está o tecido que eu quero e vou deixar uma pequena abertura. Eu vou costurar toda a volta com aquela abertura, deixando aberta pra gente poder desvirar a peça por ali. Então, aqui está, ó. Eu costurei toda a volta, deixando essa abertura. Agora, eu vou recortar toda a volta. O que é importante você saber numa peça curva? Ou você recorta bem rente a costura, ou você vai fazer piques em toda a volta, ou você recorta com a tesoura de picote. Mas, aqui é onde a gente vai desvirar, é bom deixar esta linguetinha, pra você conseguir fazer um acabamento perfeito na desvirada. Então, ou você vai fazer picote, ou você vai cortar rente. Mais ou menos uns dois ou três milímetros. E daí, é só desvirar com cuidado. Eu dei retrocesso no início e no final, pra poder desvirar facilmente essa peça. Eu não gosto de deixar uma abertura muito grande, porque em peças circulares, quanto menos ponto invisível a gente for fazer, mais bonito fica a peça. Só que muito pequena, você não consegue desvirar. Então, deixe uma abertura confortável e desvire com cuidado. Porque se a abertura for pequena e você desvirar rapidamente, você pode rasgar seu tecido. Faça com calma, que nem eu falei. O importante é o resultado final da tua peça, não é em quanto tempo você demorou pra fazer. É você sentir o orgulho da peça que você fez. Vai devagar, que você consegue virar. Só ir colocando tudo pra dentro e depois você ajeita com calma. Nunca use a tesoura pra ajeitar na desvirada aqui. Pegue um objeto que não tenha ponta ou o próprio dedo, ó. Você abrindo bem, você desvira perfeitamente essa peça. Só porque a gente cortou rente, então, não tem muito o que não ficar certinho. É só ir desvirando e daí passar bem a ferro e fechar essa pequena abertura com pontinhos invisíveis. Então, faça isso com calma pra daí a gente ir fazer o quilting. Então, aqui está, ó. Desvirei, dobrei as beiradinhas, deixei elas bem redondinhas, as duas. Os dois lados. Agora, eu vou fechar com pontinhos invisíveis aqui. Se você não gostar de pontos invisíveis, você pode usar cola pano. Já está pronto. Não ligue. Está maior chuvarada aqui em Curitiba agora. Mas, eu tinha que terminar de gravar esse vídeo, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi fechar a abertura. A abertura aqui com pontinhos invisíveis. Daí, eu fiz uma rebatida de costura em toda a volta e desenhei lápis aqui, que apaga depois com o calor do ferro. Eu desenhei um caminho sinuoso. Então, eu fiz toda a volta lá pelo onde eu tinha começado. Eu comecei por aqui. Nunca comece por onde você fechou com ponto invisível. Comece por um outro lugar. Então, eu comecei por aqui. Fiz toda a volta. Quando eu cheguei lá no desenho do meu caminho sinuoso, eu vim fazendo... Eu vim costurando exatamente em cima do desenho que eu fiz. Como que você faz isso? É só você dividir seu círculo na metade. Pegar algo redondo. Fazer meio círculo. E algo redondo. O mesmo meio círculo que você fez pra cá. Você vai fazer no sentido oposto. Ou pode fazer a mão mesmo um caminho sinuoso. E daí, eu vim fazendo o quilting em cima deste caminho sinuoso. Chegando aqui na linha da costura, eu vim andando exatamente um pezinho de máquina e voltei o caminho sinuoso. Cheguei ali, andei um pezinho de máquina, virei minha máquina e voltei o caminho sinuoso até preencher todo o lado de cá. Daí, eu voltei por cima desta linha de borda aqui e fiz todo o caminho sinuoso pro lado de cá. E quando eu terminei, eu fiz mais um círculo inteiro em volta pra dar uma costura dupla. Porque como eu tinha feito... Caminho sinuoso, anda um pedacinho, volta. Caminho sinuoso, anda um pedacinho e volta. Fica um pedacinho costurado duplo, outro não. Um duplo, outro não. Então, pra dar um aspecto melhor, eu depois refiz a costura em toda a volta e arrematei fazendo acabamentos perfeitos. E o avesso da peça ficou assim. Olha que legal. Preocupação que você tem que ter quando você faz um caminho sinuoso e vai repetir aquele caminho sinuoso. Chega uma hora que a curva começa a ficar muito fechada. Então, se a peça é uma peça muito grande, acaba assim, ó. Aqui acabou praticamente num ângulo reto. E é o que você tem que fazer. Você tem que ficar seguindo um pezinho de máquina. Então, conforme a curva vai se fechando, ela vai diminuindo. É normal acontecer isso daqui. Se essa peça fosse maior pro lado de cá, ia acontecer a mesma coisa aqui nesta parte. Ia chegar uma hora que ia fechar totalmente. Mas olha que legal que fica. É só um caminho sinuoso. É só um simples caminho sinuoso. E fica super legal, né? Eu espero que você tenha gostado. E faça o seu primeiro quilting e guarde ele pra você lembrar depois da evolução que você teve. É incrível como, às vezes, pequenas coisas, pequenas mudanças na nossa forma de pensar, na nossa forma de enxergar determinados assuntos, fazem uma mudança radical na nossa vida. Você imaginava que você era capaz de fazer este tipo de quilting quando você pensava no quilting livre? Provavelmente não. Provavelmente mesmo um quilting simples, um caminho sinuoso, como a gente acabou de fazer, pro quilting livre, pra muitas, é um desafio. É realmente um bicho de sete cabeças. Mas pro straight quilting não. E agora que você percebeu que straight quilting não é um bicho de sete cabeças, que tem como fazer, que tem como conseguir evoluir, que tem como cada vez aprender mais, chegou a hora de você tomar essa decisão. De entrar na minha lista VIP e não perder mais nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Porque hoje você fez a sua primeira peça, o seu divisor de águas. E daqui pra frente ninguém te segura mais. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que você goste das dicas que eu sempre posto aqui no canal. E pra não perder mais nada daqui pra frente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e se inscrever na minha lista VIP. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tchau, tchau.